Fala galera, beleza? Pedrão Samponeiro na área com mais um vídeo pra vocês Bom galera, hoje eu vou passar uma música, hoje o solo de uma música é a base Da música, só vou beber mais hoje, do Humberto Ronaldo Essa música é pros cachaceiros aí, hein? Galera, ela é bem simplesinha, tá? Ela é em Lá menor Tá? Então, o começo da música tem um Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só isso Essa é a base dela, tá? Eu tô usando as inversões, galera, porque quem não sabe as inversões da nota é pra facilitar Pra ficar bem pertinho, pra que eu não precise ir buscar as notas fundamentais longe Então, pesquise as inversões Mais pra frente eu devo passar pra vocês as inversões De qualquer forma, tá aqui Então, é Ou É Eu fiz uma promessa Tá? Então é Lá menor Fá Ok? Então começa lá, né? O solinho de violão Dá, 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 dá De novo Então é Beleza? Então a primeira parte foi aqui Aonde você fechou aqui, ó, que vai ser a segunda, ó Galera, é moleza, 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 tá? Se você tiver dificuldade de fazer esse exercício de terça, não se esqueça Treine bastante isso aqui que eu já passei Tá? Então é Beleza? Só isso, galera, mais nada Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo Isso ajuda muito a divulgar o vídeo Ok? Se você gostou, compartilha com a galera, posta no Facebook Vou deixar aqui embaixo no Facebook, Instagram, tá? Meu canal do Facebook Tudinho que vocês precisem de Twitter Beleza? Se vocês me seguirem lá E se vocês estiverem acompanhando os vídeos Posta os vídeos no Instagram, galera Um trechinho dos solos Pra eu ver Marca lá Hashtag Pedrão Sanfoneiro Eu vou ver lá Beleza? Aquele abraço Obrigado Obrigado Obrigado